Sim, o Orfeu está na conta finalmente, cara. O que eu posso dizer pra vocês são mais coisas positivas do que negativas sobre despertar o Orfeu na sua conta. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo do canal do Nenisang, que você é Awakening. Vou comentar agora um pouquinho com vocês alguns toques que separei aqui, ó, como combos que você pode utilizar com helicópteros pra cá, você tem alguma dificuldade pra enfrentar o Orfeu e algumas estratégias de gameplay também, beleza? E o meu Orfeu tá com esse depth skill aqui, tá com esse depth skill até legal, né? Obviamente, vai aumentar bastante, vou deixar isso aqui no level 5, mas, cara, 1,5, 1,2, até mesmo 1,4, 1,2, tornando um personagem bastante barato, tem volume de habilidade dele lá na Arena de Honra, ele já fica fantástico com o seu CR, tá? Sem CR aqui tem que estar no nível 5, com CR aqui até no nível 4 já tá bom que ele tá causando 3 ricks, velho. É muito, muito top mesmo o nosso Orfeu de Leira. E no caso é isso, esse daqui, ó, só vale a pena usar se você tiver aqui com um upskill muito alto, também será um nível 4, tá? Pra quem não entende ainda como funciona esse skill, ele vai colocando vários selos nos adversários, beleza? E na hora que ele vai usar isso, ele causa esse dano aqui, mais o dano bônus pra cada selo que tem aí na luta. Só que quando você vai eliminando o adversário, aquela unidade inimiga pereceu e foi embora os selos juntos também. Então, no final da luta, isso aqui já complica, né? Tipo, tem 2, 3 inimigos que já demora mais mitar, beleza? Então é isso, deixa aqui no nível 5, depois que eu vou pensar em upskill daqui, mas não sei se eu vou gastar volume de habilidade. Isso aqui é muito situacional, beleza? Às vezes você já ganhou sem ter que finalizar o oponente. Tipo, você tá com 5, o inimigo tá com 2, ele já vai existir. Você nem vai precisar, frágil. Aí prefiro gastar meus pontinhos, investimento em outro. Agora, 1,5,5 é a meta, assim, é o recomendado, beleza? Então vamos agora falar de combos que eu pretendo trazer em gameplays futuros aqui pra vocês. Tá certo? Eu já tenho algumas sem CR, mas com CR, olha só o que eu pretendo trazer aí pra vocês. Mas antes que eu traga, já deixar aqui os combos que vocês podem usar com o CR do Orfeu. Aí, beleza? Pra começar, temos o Loony. O Loony é muito bom, porque ele já aumenta bastante o dano do Orfeu. Aqui você já pode colocar o Loony de Lua Nova, se você quiser. Pra ele ficar mais rápido, bufar mais rápido, Orfeu. Pra ele já causar mais dano, mais queimadura. O Loony já pode transformar, se você quiser, na rodada 2. E aí ele já começa a dar a chicotada com queimadura. É da hora. Principalmente se o seu plano tiver uma June, por exemplo. Isso aí vai ser muito bom, né? Então, vai reforçar bastante a queimadura pro adversário. Outro detalhe aqui que é muito interessante, deixa eu ver aqui na minha colinha. É a Luna. A Luna, ela tá bem afimeta, né? Isso pode dar uma zika, dependendo aí do time que você vai enfrentar. Se o cara tem alguma forma de alterar a fila ou de debufar. Você deixa uma Luna sincronizada com o Orfeu. E 5 de energia para ele na rodada 1 causar 3x. E se você fizer isso... E se você fizer isso... E se ele não tiver algum controle e tal, o cara vai estar muito ferrado. Pretendo trazer também futuramente esse tipo de build aí da Luna. O próximo aqui é o Ishi. Cara, tem alguns jogadores já com o Ishi. Eu tenho um vídeo gravado. Tava testando, né? O meu. Tá caído. O cara veio com o Ishi. E já peguei 3 carinhas com o Ishi e com o Orfeu. E é muito bom. Porque você deixa lá as costrias de energias. Com o Ishi. Vai, o Orfeu joga depois. E já vai começar dando 2x e tal. Se você tiver depois uma Atena, um Kano pra gerar energia e tal. Vai ser bem da hora. Mas é o time do inimigo. Eu ainda pretendo trazer o meu time que eu já montei. Inclusive pretendo trazer futuramente aí pra vocês. O outro aqui que a gente tem é o Dragão Marinho. O Dragão Marinho também. Ele é bem interessante. Principalmente se você usar uma build rápida de Dragão Marinho. Eu achar ele aqui, ó. De cabelo azul. Tem que colocar ele de óculos, né? Por causa... E o Dragão Marinho. Se você tiver ele já bem no início. Bem rápido, né? Mas não tem essa skin. Que loucura. Se ele deixar ele bem rápido. Ele já coloca alguém no triângulo. E já começa a arrebentar o inimigo. Sempre confere. Se o inimigo tem dentro de Dragão. O Árvore da Ressurreição, né? Pra não flopar. E se ele tiver mais atacante cósmico. Você já pode dar uma mitada aí na roda da 1. Ou estrago. Se tiver aí. O CR. Como eu ainda não tenho. Vai ficar bem da hora pra usar alguns atacantes físicos. Principalmente com o Aldebaran Divino, né? Vai reforçar bastante. Pelo menos que você já garanta. Que alguém será finalizado com o Dragão Marinho. Isso é muito foda. Eu pretendo fazer isso em breve. O próximo aqui é o Faraó. O Faraó. É só uma dica rápida também. O Faraó é interessante. Que ele esteja mais rápido do que o seu... Do que o seu Orfeu. Porque é muito bom. O Orfeu já ativar a sua skill todas as rodadas. Eu vejo muitos jogadores deixando o Orfeu somente dando um hit só. O Orfeu, ele causa muito dano quando o personagem é papel. Vai causar dano no Cano, no Miro Divino, no Shura. Esses personagens são muito papéis. E aí ele parece que causa muito dano. Mas na hora que você está enfrentando o Odisseus. Você está enfrentando o Maldébar Divino. Aí o Orfeu não está causando tanto dano assim. Então vai precisar que o Orfeu fique toda hora causando mais dano. E por isso que o Faraó jogando na frente. Dependendo da build que você está. Ah, mas eu faço uma build com o 2 de energia. Mas você montar uma outra build que tem no Faraó. Coloca o Faraó na frente. A minha time da bandinha que eu vou apresentar aqui uma replay para vocês. Ele fica na frente e não sobra o 2 de energia para o Faraó. Inclusive o Faraó está de roca, né? Porque se ninguém usar energia. Eu vou tentar 2 ataques base lá. E ver se ativa pelo menos com uma roca. E para fechar, a última dica que eu posso passar para vocês. Referente ao Orfeu. É roubo de vida. É muito bom roubo de vida. Porque ele é um personagem muito papel. Mas é um personagem que causa muito dano. Ele já tem um roubo de vida já na sua skill. Então ele fica com um roubo de vida bem alto. O meu que só tem 3 sobre a tribo de roubo de vida. Está dando aí um negócio bacana. Ele já tem 15% de roubo de vida aqui no nível 5. Beleza? E aí você vai usar algumas estratégias com ele. Principalmente de proteger ele. E aí você está protegendo ele com... Vamos lá, colocar aqui as proteções. Tirando o Shun Divino. Também é o Shun Divino. Ele vai recuperar a vida com roubo de vida. Temos aí o Shun Divino. O inimigo vai causar pouco dano nele. Ele vai ficar segurando. Temos também o Shun, né? O Shun MM. Se ele ficar muito lento. O inimigo não tiver personagem tão lento assim. Ele vai recuperando bastante pontos de vida. Outra que o Shun Tsapura é meio lero-lero, né? Dependendo. Vai depender do time, do adversário. E para fechar, também temos a mais importante. O time de Geofrodite nível 5. Você já pode deixar ele, por exemplo, invisível na roda da 1. Se o inimigo não tiver um controle. Se o inimigo não tiver um controle, talvez, se ele não tiver muito dano na roda da 1. Passa a vez do Orfeu. E depois usa o time de Geofrodite para ele garantir aí a proteção dele, né? E ele só ficar se curando. O inimigo está causando dano em área lá. Mas ele vai ficar se curando. Isso aí é muito show de bola. Referente a fraqueza, né? A Cautes, podemos dizer assim. Temos o... O Yogi Divino. O Yogi Divino é bem interessante contra ele. Ainda mais que a gente cola o Yogi Divino rápido e tal. Inclusive vai ter um vídeo, eu não sei se eu já postei no momento que eu estou gravando esse vídeo. O Yogi Divino é na formação de gelo. Acho que eu trago dois ou três vídeos de corte da live que eu fiz testando ele. E eu enfrentei um time de Orfeu. Eu estava usando o meu Orfeu, né? Só que com a B de Gelo, eu não sei se foi nesse time. Mas enfim. Eu sei que o meu Yogi Divino, que tem skill nível 2, congelou três vezes o Orfeu do inimigo, mesmo com resistência de status. Isso aí é bem tenso. Você pode tentar exilar o, mas é bem difícil encontrar alguém que usa o Ivariax. Ou até mesmo o Dragão Marinho, pode ser interessante. Mas é tenso, né? Porque o inimigo pode utilizar a timidez de Aprodite, caso tenha algum controle. Outro detalhe aqui é o Hypnose. Se você não conseguir ganhar na Speed do Hypnose, o Hypnose poderá colocar o Filho de Pesadelo. E aí vai ficar tenso o seu Orfeu. Ele só vai começar mesmo nos primeiros Ricks. Depois já vai ficar bem flopado nas lutas subsequentes. Se tiver alguém para dar duplo turno para ele, tipo um Shun-MM, você pode tentar fazer isso para diminuir os selos também do inimigo. Se o inimigo deixar você com um selo. Se você está com dois, não passa duplo turno para ele. Porque vai zerar e o inimigo bota dois selos de novo. Se tiver com um inimigo, botou o selo em outro. Aí ele com um turno, você tem duplo Shun lá. E aí ele vai sair do Pesadelo, beleza? Outro Cauter dele aqui, embora protetor também, é Cauter, né? Shurio Divino. Aqui nem Shun-MM já foi de salvo. Se Shurio Divino tiver estacado aqui a sua Excalibur, nossa, tem que ter um Shun Divino ou Shun-MM de Sapuro. Porque vai ser tenso aqui com os contra-ataques que o Shurio Divino vai causar dele. E por fim, quem que temos aqui? Ó, o último detalhe, a última dica é ele não seja o seu atacante principal, igual eu vou mostrar na minha formação da bandinha. Porque tem muitos jogadores que usam a bandinha, só usam ele como atacante principal. E se controlar ele, dá um hippie aí, né? Então tenha um atacante secundário aí na sua conta, beleza? Vou mostrar aqui duas gameplays de dois times diferentes. Um dando uma flopadinha no Orfeu, o outro não. Aproveita esse momento para deixar o seu like, a sua inscrição. Se possível, compartilhar se você está curtindo aí essas várias dicas do Orfeu de Lira. O Orfeu de Lira está bastante no meta, que tem umas duas semanas, que ele saiu no Pana Poeira Divina, né? Então muitos jogadores completaram, inclusive eu. Ele causou quase metade da vida no Orfeu. Ah, no Orfeu, no Kano, no Kiki. Mas a Pandora, lá, deu Kauta. Ah, é outra Kauta que eu esqueci de mencionar, né? É a Comandante Pandora e é o combo também. Comandante Pandora com Orfeu é muito bom, causando muito dano, viu? Então aí o Orfeu não joga com a Comandante Pandora. Mas infelizmente o nosso inimigo patão aqui, ele deu uma misplay na rodada 2. Ele vai colocar o Plagelo no Aldelo Divino. E aí o Orfeu é muito forte contra o Milo Divino. Muito forte nisso. Se tivesse um sabor aqui bem lentinho, que está aqui no caso, eu não consigo tirar a proteção aqui do Milo, o Orfeu às vezes já se mata, né? Isso aconteceu comigo. Olha lá, vai usar aqui. E aí pronto, ó. Começa a destruição. Na 2X, o cara desistiu. Ok, desistiu. E enfim, mas deu pra mostrar aí um Kauta. E se controlar o Orfeu, igual ali, meu time é todo lento. Aí é complicado. Aqui, por exemplo, já é o time da Bandia. O time da Bandia tem Artemis. Não tem nenhum controle mais rápido que a Artemis atualmente. Então, se você estiver usando a Artemis, dá pra você esconder o Orfeu de boa. Mas aqui, estou usando aquela estratégia que utiliza somente o Orfeu. Então, fica tenso. A gente tem aí os tapinhas dos demais com a Artemis. Mas não é grande, coisas assim, né? Então, a gente pega uma Júnior, né? Não adianta aquele time de tapinha contra uma Júnior. O proponente tendo aí uma cura. Aqui, ó. Já causou mais dano, quer que caia mais um paro também. O Orfeu está muito bom com aquele time de tapinha. Aqui, eu dei uma flopadinha que ele não pegou um... As energias... O contra o Artemis, né? Então, propôs as energias do Kano pra comandante Pandora ali. Gerei todas as energias, porque ele não ia jogar, né? Aí já garanti ali e ativei no segundo hit. Cara, Orfeu é muito bom. Orfeu, eu diria pra vocês que... Atualmente, de CR, se você está precisando de atacante, cara... Não precisa ficar corretil de Milo Divino, de Thanatos, de Kano... Se você não tem muitas gemas pra isso. Corretil de Orfeu, Ada e Áfria. São três atacantes muito top, bem baratos. Se eu passo, você não gasta nem litros azuis. Você pode comprar o volume de habilidade deles. Pode comprar cópia... Ganhar, né? Cópia deles. Quando estiver invocando. Isso aí é muito da hora. E depois, no momento que vai economizando o livro... Você vê a necessidade de pegar algum outro atacante ou não. Mas, atualmente, você queria pegar vários atacantes assim. Sendo que você pode pegar esses e economizar o livro. Muito bom. Gaste suas gemas aí na Técnica Limitada. O Orfeu, no momento que eu estou gravando esse vídeo, não apareceu no estilo dele na Técnica Limitada. Mas ele é um personagem bem baratinho aí também, né? Então, isso aí foi um pouquinho da demonstração do meu Orfeu em ação. Um personagem que, assim, ó... Fantástico. Vai aparecer em vários gameplays aí. Colocou ele na capa ou não, beleza? Colocou ele na capa, talvez, quando eu faz algum desses combos citados aqui. Vou mostrar pra vocês em ação, né? Ele com Uno, ele com Wish, ele com... E mais? Deixa eu ver aqui a minha colinha. Ele com cano DM e por aí vai. Quando eu vou fazer um PVP com esses times, aparece aí pra vocês. De qualquer forma, agradeço aí muito pela sua audiência. Se você quiser ver ele sendo counter do meu combinho de Orfeu de quem? Yoga Dourado mais o Milo Divino. Vou deixá-lo em cada um dos cards de minha review do Yoga Dourado, caso você não tenha visto, que eu completei os dois na mesma semana. Aí eu fiz a live jogando com os dois. E lá é muito bom também jogar contra o Orfeu com o Yoga Dourado mais o Milo Divino que eu consigo congelar ele também. Então, se você ainda não viu esse vídeo, link nos cards. E deve sair também futuramente um outro vídeo dedicado só esse combinho também contra o Orfeu. Que lá foi espontâneo, beleza? Então é isso. Se você tem mais algum combo do Orfeu que eu não mencionei aqui, deixe aí nos comentários. E para mais vídeos, também não se inscreve nos cards. Esse aí na tela. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho